Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, acabei de buscar a avó. Lá na... Como é que é o nome? Na ginástica. Eu fui com o Palinho. Nossa, eu tô dando um trabalho com o Palio. Eu vou engatar a marcha, eu piso no freio, velho. Tô esquecendo a embreagem, cara. Piso no freio, afogo, meu Deus do céu. Rapaz do céu, eu tô dando um trabalho com esse carro. Olha aí. Hein, vó? Afoga, pisa no freio. A avó falou assim, você tá se acostumando mal, hein? E lá, como é que foi na hidroginástica? Na hidroginástica, né? Na massoterapia, né? É, grenagem. Grenagem, linfática, isso. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Que bom, né? A avó vai lá fazer umas massagens lá, gostou. O vô já acordou? Cadê o velho? Ah, tá dormindo lá. Acho que sim. Eu saí, vamos ver se foi. Cadê a caminha? Tá dormindo, ó. Tá dormindo, ó. Saiu da cama Veio dormir no sofazinho Eita, nós Tinha ele quietinho Olha Ele falou assim pra mim ontem Vem aqui bem cedinho pra gente fazer um vídeo Tem que fazer um vídeo Quer fazer vídeo, velho Quer fazer Quer surfejar pra galera Não jantou? Não Ele disse que tinha comido muito queijo E não sei o que E mal remédio ele tomou, né? Tomou, depois ali Acho que comeu Eu tenho que preencher Toda a cartelinha dele Eu só tenho pra domingo Até segunda de manhã, na verdade Tem que preencher tudo Deixar em ordem Pra começar mais uma semana Daquele jeito Jura? Rapaz do céu Será que a semana de todo mundo passa igual a um ajato? Ah, eu acho que passa, né? Será que tá passando mais rápido o tempo? E nós não tá percebendo? Caio, outro dia foi Natal E nós estamos em agosto Antigamente o tempo demorava pra passar? Ah, eu não sei porquê, Caio Mas demorava Demorava? Demorava Nossa, eu não demorava pra passar Pra chegar no Natal Ah, agora Quando a gente piscos vai Eu estiver no Natal de novo Você acha que isso Pode ser Alguma mudança climática? Não É que a gente é muito ocupada E não deu o tempo passar Ah Ah Então o que você quer dizer Quando você era criança Você foi criança? Eu fui criança Mas você brincou? Você já começou trabalhando? Não Desde pequenininha Minha mãe dava As tarefinhas pra nós Desde pequenininha Quanto tempo? Eu tinha acho que Quatro, cinco anos Quatro, cinco anos? Nós ia lá na mina Um quilômetro longe de casa Pra buscar água Só que minha mãe Dava um pedinãozinho assim Nós punhamos a metade E quando chegaram em casa Tava vazio Vinha brincando Ela era uma brincadeira então Era uma brincadeira Mas E a você e quem? Eu e a Rosalina A Rosalina era mais nova Ou mais velha? Mais velha Quantos anos? Ah, ela é Acho que dois anos Mais velha Ela tinha seis E você quatro Vocês andavam um quilômetro Sozinha Ah, mas era tudo Dentro da chaca E Era tudo cheio de Bambuzá Aquelas Muitas de bambu Então a gente ia passando Por baixo deles E eu chegava lá na mina E cobra? Você nunca viu cobra No bambuzá? Ah, eu vi cobra ali Na minha casa Opa Calma Seu anés A cobra estava Doendo dentro do fogo Ai, ai Seu anés Ô, vó Esses detalhes Não precisa contar Aqui Eu era criança Tô brincando Ô, vó A casa de você Era de chão de terra Não era? É, lá A velhinha Essa cobra era E Depois dos seus quatro anos Que você buscou água Por bastante tempo Você foi fazer o que? Fazer o que? Foi brincar ou não? Já não teve tempo mais? Eu mandava aqui pra A cidade Ah Eu acho que eu tinha cinco anos Talvez um pouquinho mais Porque eu não sei direito Mas Ali também quase não tinha nada pra fazer Porque Não tinha Ah, tinha sim Tem que carregar lenha Tudo Mas eu não lembro direito Ali não E passava um riozinho Dentro do quintal Assim Um corguinho Dentro do quintal passava É Aquele corguinho que passa ali Nem sei na onde O riozinho de Bosteiro Não, não é riozinho de Bosteiro Não Não? Passa um lá adiante E passa outro aqui E sai ali no Onde era o Mendes Passava ali E saia lá no boeiro Mas Antigamente Era um riozinho assim Bem limpinho Tudo Não sei de onde que vinha Mas Depois Todo mundo Começou a jogar coisa Dentro do riozinho Sabe? Nossa Vinha uma maderna Agora acho que eles fecharam tudo Porque Ali tá tudo construído Então acho que fecharam tudo Então mas aí Que época que você lembra Que você brincava assim Que você só ficou brincando Na sua infância Não Eu ficava só brincando Não tem época nenhuma Não tem época nenhuma Você sempre tinha alguma coisinha pra fazer Uma tarefinha pra fazer Quando eu vim pra cá Do Pindurama Eu vim com três anos O meu irmão Pedro Veio com três meses E E ali a gente Eu brincava lá no chaco A gente Ficava Tinha uns pés de Algumas coisas engraçadas Nós pegava elas assim Fazia aquela bonequinha Eu fazia bonequinha de espiga de milho Boneca de espiga de milho E tem gente ainda que Ainda assim Ainda nos dias de hoje Reclama da vida que tem Olha só Olha a Ana Isso vai ter sempre Que a gente vai encamar É mania do povo De encamar Mas quanta bonequinha de espiga de milho A mãe caldava Porque ela cantava Sempre cinco, seis, sete, oito Covinha de milho O que comer Tinha o milho Cozinhava o milho E a gente comia A energia lá Põe as bonequinhas Quando ela não vinha Foi brincadeira Olha só Ai meu Deus do céu Ô vó Você começou a trabalhar Com quantos anos? Trabalhar mesmo Vamos dizer Colher algodão Que você foi Sua primeira profissão Colher algodão A gente via nas férias Colher algodão Nas férias do que? Da escola Ah da escola Naquele tempo A escola era Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano Era o grupo escolar Depois disso não tinha mais nada? Não Aqui não tinha Agora quem podia Queria estudar E era lá fora Aí lá ia fazer O ginasal O colegial E o que Queria seguir Mas aqui não tinha nada Era só o grupo Então todo mundo Ia lá fazia o grupo Depois Os pais Podiam Ia para o araclá Estudar mais Né? Minha casa Era muito Seu pai Não podia estudar nenhum Então Cada um Estou se virando Do jeito que podia Né? Agora eu Quando eu saí do grupo Eu Não tinha 12 anos ainda Aí daí Um tempinho A mãe já O moço Que trabalhava lá De Eles estavam Reformando as casas E tinha o moço Que trabalhava lá De Teveira Né? E aí Um pediu Para minha mãe Fazia sala Uma de nós E olhar o Sobrinho dele Que a irmã dele Estava no hospital Que tinha sido operada E eu fui olhar O meu neném Ele tinha assim Seis meses Seis meses Sete meses E até hoje Ele se chama Eu de mãe Ele já está velho Ele já chama eu de mãe É a mulher dele Que Mulher dele Segunda mulher Né? Que Me leva a analisar Na parecida Quando Eu ia analisar cedo Igual esses tempos Que está filmando Nas novas Mas deixa eu chegar O calor Eu vou cedo de novo Porque as novas O calor Que está bom Eu não suporto Então Aí eu comecei A trabalhar lá Mas trabalhei pouco tempo Porque Eles eram também Muito pobres E a mulher Saiu do hospital Já Indispensável Coitada Nem podia Carregar o menino Porque Tem sido Pena operada Mas como Não dava Para pagar Então Indispensável Aí eu fui Tamborando A assistência Do outro homem Que era Tio do Jorginho O Jorginho Ela é um leque Também Tem um meu Elecão Ela tem Três meninas Aí eu fui lá Olhar para brincar Olhar até Três meninas Mas de vez em quando Sempre fazia Alguma coisinha Um serviço E depois de lá dele Aí eu fui na Norma Do Gamba Mãe de Valdecir Exérito do Moleque Molecada Eu dava banho Eu dava banho Nos três No Valdecir No Arturzinho Não Peraí Tati em Valdecir E o Arturzinho E o outro Como é que são O outro Não é uma outra Quando eu saí de lá Estava grávida Esperando o outro Era dois E depois eu saí Dali Eu estava com 15 anos Eu fui em São Paulo Lá com a prima Da minha mãe Aí que eu me danei Lá eu trabalhava Vinha um cão E não recebia Um tostão Olha Mas o que eu fui Fazer na minha vida Mas aí meu irmão Ia casar E eu tinha que vir Pro casamento Do meu irmão Do velho Isso foi em Cinquenta e seis Cinquenta e seis Aí eu vim pra cá E não voltei mais Que é a puta que pariu Trabalhava Vinha maluca E não me dava um tostão Porque Vai pra lá Aí eu vim trabalhar Vim pra cá Aí eu vim trabalhar Na facópolisante Fui da tanto tempo lá Depois Saí Fui trabalhar no delegado Fui da tanto tempo Depois ele foi embora Foi embora de mudança Aí veio o outro delegado A mulher já pegou Ai você não tem outro serviço Fica com nós Fica com nós Fica com nós Fica com nós Aí tu fez Não era Com nós Eu não sou frita Nem trancos Até o pagamento dele Eu ia levar no banco Nem pra isso Eu não prestava Dá uma raiva Porque tudo era eu Comprar tudo Pagar tudo 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 era eu Pra eu lavava Cozinhava Pimpava a casa As comidas dele Era tudo cheio De fricote Aonde isso Nesse segundo delegado Que eu trabalhei Rapaz Trabalhava bastante Então Nossa senhora Até a noite dele Ovó Mas assim De tudo Dá pra falar Que a senhora Teve uma infância Bem curta Não foi muito Só nos brincadeiras Sempre teve Muita responsabilidade Já Ah é Brincou Além de noite De noite A gente não sabia Quando a gente tinha folga A gente tinha Bastante Pensado A gente tava Tudo ali na esquina Que eu morava na esquina Tinha tudo ali Brincava Brincava de Pular folga Brincava de bola De noite A gente brincava De roda De esconde Esconde Brincava bastante Eu aproveitei bastante Minha infância Naquele tempo A gente sabia Brincar Hoje em dia Ninguém mais Sabe brincar Não sabe mais? Não Por que você acha Que não? As brincadeiras Mudou Só isso Hoje em dia É só isso A gente sabe É só isso Mas A brincadeira Hoje em dia Tá nisso daí Tá no celular Os brinquedos Que A pessoa se interessa Nós pulava Nós brincava Nós corria Aí não Ele sentava Lá no sofá Não é a mesma coisa Segui me mandar Um vídeo Ele Ele não é Manificado Mas brincadeira Que tinha Era jogar Bolinha Era pular Folga Tinha brincadeira Que ele Me sentia Um saco Assim Isso aí É pulando O primeiro Que chegasse Era uma gente Ganhava E tanta brincadeira De passar anel Passar anel De contar história E conta Brincadeira Aquele tipinho Hoje em dia Você saia pra rua Você só via Molecada Um cantinho lá Jogando bolinha Outros jogando bola Outros pulando Coisa Você sai pra rua Você vê Mais alguma Pensada Ventando pra rua Você vê Não tem mais Não tem O problema É que eu acho No celular Ouvido Que me mandaram Eu tenho mais Que não está Você vê Quantas coisas Que tem Para fazer Hoje em dia Tem mais Aquele sabe Pegava Uma garcinha Assim Enfiava Uma cordinha Por dentro Dela Depois Pinha o pé Assim Na lacinha E saia Pulando Pulando Tu ia puxando A cordinha E a gente ia pulando A cordinha Era direito De cair Machucar o pé Tudo Mas Era divertido Eu não fazia isso Não Mas eu vi muito Amor na estaca Fazendo Nossa senhora Aí na escola Também a gente Brincava bastante Nossa A gente brincava De rosa De esconder Eita Eu estou aqui Atrapalhando Das paninas Da avó Batendo papo Ei gente É sobre isso Né gente As brincadeiras Mudou muito Né O dia de hoje É Não tem muito Mais Né vó Mudou bastante Né vó Nossa Mas aos poucos Tudo vai Se ajeitando Né Subiu Para de rosa Para colher A fruta Nossa A gente Está Desambulhinha Né Subia No meu pico Eu e a Londrina A filha Subia No meu rio Nossa Eu e a Londrina Subia No pico Da Londrina A primeira Mãe Que foi De lado Era nossa É mesmo É Já ia lá em cima Já Jogando o que nos outros Tá falando sério É Não Não dá uma Tássica Da minha Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O senhor quer Colocar o aparelho? O que? O senhor quer Colocar o aparelho? O senhor Quer Colocar o aparelho? O senhor Quer Colocar o aparelho? Ó Eu não sei O que você Tá falando Ó Olha a vó Olha a vó Tcholaca Vamos lá Vamos colocar o aparelho? Vamos colocar o aparelho? Vamos colocar o aparelho? Vamos lavar o banheiro? Não vó Não vó Não Não Colocar o aparelho Por que você quer Ele levar o banheiro? Vem cá Ó Aqui ó Vem cá Vem cá Comigo aqui Vem cá Vem cá Aí ó Pronto Aí ó Opa Agora nós Dá o outro aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Opa Aí ó Aí Aí Rapazinho Agora pode falar Vem cá Dá um abraço Nemém Aqui agora Vem cá Dá um abraço Aqui Nemém Fala Que quer Dá um abraço Aqui Rapaz Eita O pessoal Tá perguntando Cadê o vovô Anésio Pra nós fazer uns vídeos Ah Vamos fazer Então